Boa noite, boa noite, meu povo. Chegamos aí para mais uma aulinha de revisão para o nosso Enem, ok? Hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto de reações químicas, tá? Segundo conteúdo mais cobrado na prova do Enem. O primeiro nós temos aí em disparada, né? A questão das propriedades. Depois de propriedades, nós temos aí reações químicas que vêm logo em seguida, ok? E quando nós falamos de reações químicas, nós estamos falando do segundo pilar da química, né? Daqueles três pilares que nós temos lá para o estudo de química, nós temos aí as propriedades, estrutura, perdão, estrutura, né? Quando nós falamos ali de toda a estrutura das moléculas, questão dos átomos, elemento químico, nós estamos visualizando estrutura, certo? O segundo pilar, nós temos aí as propriedades, então o terceiro pilar está relacionado com as transformações, beleza? Não se esqueça disso, gente. Química tem esse olhar, química tem esse objetivo, estudar estrutura para compreender as propriedades e as transformações da matéria, beleza? E também no bolo de tudo isso aí, vem a questão da energia envolvida para essas transformações. Então, nós visualizamos transformações que são endo ou que são exotérmicas, né? De acordo com o quê? De acordo com a quantidade de energia que está envolvida no processo. Se ela absorve energia na forma de calor e lá no produto nós temos um produto mais energético, isso mostra que a transformação aconteceu de forma endo, absorção de energia. Mas se nós temos um produto menos energético do que o reagente, nós temos ali uma reação que aconteceu através de liberação de energia, uma transformação exotérmica, tá? Então nós vamos falar na aula de hoje sobre tudo isso, beleza? Então, primeiramente, uma boa noite para vocês aí, só foi aí uma pequena introdução sobre o que nós vamos falar hoje. Estou aí com Maria Eduardo e Marco, né? Sejam bem-vindos. Já dá um joinha aí para chamar a galera. Já mandei aqui também nos meus grupos de WhatsApp, no Telegram e também avisei para a galera que nós já estamos online lá no Insta. E vamos começar nossa aula de hoje nessa mesma pegada de sempre, ok? Falando sobre esses conteúdos que vão estar ajudando vocês demais aí, tá certo? Então, meu povo, dá aí uns cinco minutinhos, já está chegando, já estamos quase completando nossos cinco minutinhos de live aí, para a galera acordar, né? E a gente poder estar andando junto aí. Mas, show de bola, já temos público. Quando nós já temos um, já está de bom tamanho e eu vou adiante. Com vocês dois, nós vamos aí também na mesma pegada, Dudinha que está aí sempre comigo, né, Dudinha? Marcos também tem me acompanhado também nas redes sociais. Muito obrigado aí, Marco, pela força aí também. E o que eu estou fazendo aqui é sempre com o objetivo de ajudar vocês a trilhar esse caminho aí, que é o caminho do estudo. Valeu, meu povo! Então, preparei um materialzinho aqui na forma de slide para vocês, que eu vou estar compartilhando também no meu grupo de WhatsApp. Então, você que ainda não faz parte lá do grupo do WhatsApp, né? Tem um linkzinho na bio do meu Instagram, que leva você diretamente para esse grupo e que nesse grupo você tenha acesso a todos esses materiais que eu tenho aqui, que eu compartilho, beleza? Fotos também dos meus quadros, diários. Mantenho também atualizada a minha parte de slides, né? E-books que eu vou criando ao longo aí da semana, ao longo dos dias aí de aulas, tá? E listas de exercícios, que eu também estou unindo essa pasta do Drive com excelentes listas de exercícios, que vai servir como base para você se preparar para o Enem, tá? Mas, sem mais delongas, tomar uma linha aqui e seguir o barco. Só fala para mim se o meu áudio está bom. Dá um ok para mim no chat aí, Dudinha ou Marcos, para eu saber se vocês estão me escutando em alto e ver um som, porque vídeo, mais ou menos, até passa. Agora, áudio ruim, não tem jeito. Dá um ok para mim aí, quando vocês puderem, beleza? Show de bola! Muito obrigado aí pelo feedback. Então, galera, ó, na nossa aula de hoje nós vamos falar de reações químicas, beleza? Então, vou falar aqui um pouquinho, uma breve introdução sobre elas e vamos também levar em consideração aqui esses três tópicos. Leis ponderais, tá? Porque as reações químicas, elas necessitam obedecer algumas leis que nós vamos estar visualizando aqui na nossa aula de hoje. Balanceamento, que é também um tópico muito importante, tá? E que segue as leis ponderais, estão diretamente relacionadas com as leis ponderais. E classificação das reações, tá? Mas eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Quando se fala em reação química, nós estamos falando em transformações químicas da matéria, tá? E nós costumamos aprender que as transformações químicas são aquelas chamadas de irreversíveis, ou seja, que não podem ser revertidas, né? O produto formado não se transforma mais em reagente, não volta a ser reagente. Isso é uma visão ampla da coisa lá no iniciozinho da química, mas que nós sabemos que não é totalmente verdade, tá? Porque quando a gente chega em fisicoquímica para estudar equilíbrio químico, nós visualizamos que as reações, elas podem sim se comportar de forma dinâmica, onde nós temos ali um equilíbrio químico sendo estabelecido, a partir do momento que reagente se transforma em produto, mas o produto também tem a capacidade em se transformar em reagente, as concentrações se tornam constantes, né? E ali nós temos a velocidade das reações direto inversa iguais no equilíbrio dinâmico. Mas nós também sabemos que essas reações químicas, elas acontecem, por exemplo, a fotossíntese, né? Que é a fotossíntese? A fotossíntese é o inverso da reação de combustão da glicose, porque na fotossíntese, a planta é capaz de captar o CO2, captar a água, retirar a água ali do solo e através da energia que vem da luz solar, ela consegue transformar esse CO2 e água em glicose, tá? Então nós vamos ter ali a formação da glicose. Mas durante a noite essa planta, ela faz o sentido inverso da reação, ela vai começar agora a consumir a glicose e liberar nessa glicose, né? A CO2 e água. Então nós temos o processo de combustão, que é o inverso do processo de fotossíntese e aí já vem a ideia também que essas reações acontecem, né? De forma reversível, beleza? Mas entenda, uma transformação química, nós conseguimos falar de forma geral que ela é aquela reação, aquela transformação que ocorre com a mudança na estrutura das substâncias, tá certo? Quando nós falamos de CO2, gás carbônico é formado por carbono e oxigênio e dois átomos de oxigênio se ligam para formar o CO2. H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas quando eu pego essas duas substâncias, né? Em proporções ideais e transformo elas em glicose, a glicose é o C6H12O6. Eu preciso de seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio para formar uma molécula de glicose. Então reparem, houve uma transformação da matéria, né? Gás carbônico e água se transformou em glicose e oxigênio. Depois na combustão, essa glicose reage com o oxigênio se transformando em CO2 mais água. Então nós estamos percebendo que a transformação química ocorre através de mudança na estrutura das substâncias, tá certo? Só que essas mudanças, elas acontecem de forma ordenada. Nós temos uma organização dessas transformações. Elas não acontecem de forma aleatória, certo? Isso nos mostra, gente, que nas reações químicas nós precisamos obedecer leis. Leis que regem essas reações. Por isso que nós chamamos elas de leis ponderais, tá certo? Leis ponderais. Quem são essas leis que regem as reações químicas? Então vamos falar aqui da lei de Lavoisier, certo? Nós vamos falar aqui da lei de Proust. Essas são as duas principais leis ponderais, tá? E nós vamos falar também sobre o balanceamento, como eu tô mostrando ali pra vocês, que obedece essa lei de Lavoisier e de Proust e que é necessário para a escrita de uma reação química. Beleza? Então eu vou pro quadro mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho mais sobre essas reações químicas e vou colocar aqui só algumas observações pra gente seguir essa linha de raciocínio. Então, ó, quando eu falo de reações químicas, eu estou falando aí dessas transformações que ocorrem na matéria de forma química. Beleza? Já mostrei pra vocês essa ideia aí. Nessas reações químicas, para que a gente possa representar essas transformações, nós precisamos de que? Nós precisamos de conhecer as substâncias que estão ali sendo envolvidas no processo. As substâncias iniciais desse processo, nós chamamos elas de reagentes. E nós dizemos que esses reagentes, quando sofrem aqui essa transformação, ó, essa setinha, ela nos mostra essa transformação. Nós lemos essa setinha como transformando ou formando o produto. Tá? Se transformando em produto ou formando o produto. Esses dois conceitos aí, dá aí na mesma ideia. Beleza? Então, os reagentes, eles formam os produtos. Só que, para que a gente não escreva isso de forma extensa, por extensa o tempo todo, né? Nós utilizamos uma representação desde lá do átomo. Nós representamos os elementos químicos através de símbolos, certo? Então, nós usamos o hidrogênio, o símbolo H, a letra H, para simbolizar o hidrogênio. O oxigênio, nós usamos a letra O para simbolizar o gás oxigênio. Na verdade, o elemento oxigênio. Quando nós falamos de substâncias, agora sim, o gás oxigênio, nós usamos esse símbolo seguido de um índice de atomicidade, né? E aí nós juntamos essas informações e formamos aqui uma fórmula. Então, as substâncias são representadas por fórmulas químicas. Os elementos são representados por símbolos. E esses símbolos, claro, fazem parte das nossas fórmulas. Uma reação química, nós tratamos aqui de transformação das substâncias. Então, nós podemos escrever uma equação química que representa essa transformação. E essa equação, ela vai ser formada através de quê? De quem são os reagentes que estão ali se transformando em produtos, tá certo? Então, nós vamos ter aqui agora a nossa equação química, que é a forma que nós temos de representar a nossa reação. Então, recapitulando. Elemento, nós representamos por símbolo. Substâncias, nós representamos por fórmulas. E as fórmulas dependem dos símbolos. Equação, nós representamos a reação química, nós representamos como a equação. E como é que nós organizamos essa equação? Através das fórmulas das substâncias, mostrando quem são as substâncias iniciais e em que essas substâncias estão se transformando. Então, por isso que nessa equação química, nós chamamos aqui de reagentes as substâncias iniciais. Por exemplo, uma equação química pode ser aqui representada pelo hidrogênio, na forma de H2, tá? É importante que na equação química nós também representamos ali os estados físicos das substâncias ou estados alotrópicos dessas substâncias, tá? O estado físico, se é gasoso, se é líquido, se é sólido, se está como solução aquosa ou solução amoniacal ou solução alcoólica, beleza? Estados físicos. Estado alotrópico é o simples dizer se é carbono grafite ou carbono diamante, tá? Estado alotrópico, relembrando, né? É substâncias simples, é uma substância simples, ou melhor, são substâncias simples diferentes, de diferentes estruturas formadas pelo mesmo elemento químico. Então, o carbono, ele pode se apresentar na forma de grafite, que é o carvão, a ponta do lápis que a gente usa para arriscar, o carvão que a gente usa para fazer o churrasco do final de semana. Mas o carbono também pode se apresentar na forma de diamante. E o carbono na forma de diamante, ele está com uma estrutura totalmente diferente do carbono grafite, uma estrutura mais rígida, uma estrutura mais organizada, tá? Então, essa mudança de estrutura através das ligações que o carbono exerce ali com outros carbonos faz total diferença nas suas propriedades. Olha os pilares, estrutura, e a estrutura define as propriedades dessas substâncias, tá certo? Então, vamos levar em consideração que o hidrogênio aqui é gasoso, tá? Estou começando a representar a minha equação química através do meu reagente hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai estar aqui reagindo com o iodo, que eu vou representar aqui na forma de I2, também gasoso, beleza? E através dessa reação, nós vamos ter a formação aqui do ácido iodídrico, que é o HI, e eu vou colocar aqui também gasoso. Beleza? Vamos entender um pouco o funcionamento das reações químicas através aqui da teoria das colisões, tá? O que é a teoria das colisões? Uma reação química, para que ela aconteça, ela precisa do choque entre essas partículas, beleza? E essas partículas, ao se chocar numa orientação adequada, com uma energia mínima necessária para que essa reação aconteça, essa colisão vai gerar quebra de ligações iniciais. Rafa, repete isso aí que eu não entendi nada. Vamos lá, presta atenção aqui. Se eu tenho hidrogênio, eu vou representar aqui, ó, a molécula de hidrogênio por dois átomos, duas esferas. Nesses átomos de hidrogênio ligados, formando aqui o gás hidrogênio, a molécula de hidrogênio, né? Nós temos eles aqui, ó, em direção aos átomos de, ou a molécula de iodo. Então, ó, eu tenho aqui uma molécula de iodo. Dois átomos de iodo, dois átomos de hidrogênio. E esse iodo, ele também está aqui, ó, migrando na direção do hidrogênio, certo? Quando essa molécula de iodo se encontrar com a molécula de hidrogênio, elas vão se chocar. E esse choque, essa colisão, ela sempre gera energia, tá certo? Pensa comigo em um copo em cima de um armário, e aí alguém esbarra nesse copo e esse copo cai. Quando esse copo se choca ali no chão, se a queda foi de uma altura, né, relativamente grande, nós vamos ter ali energia suficiente para que a colisão acabe danificando o copo, quebrando o copo. Da mesma forma, nós temos ali as reações acontecendo, e o choque, a colisão, gerando aqui a quebra dessas ligações. Então, quando essas moléculas se colidirem, elas vão estar aqui, agora, em um chamado estado de transição. O que é esse estado de transição, Rafa? A colisão entre essas moléculas, gerando aqui energia, energia suficiente para que essas ligações iniciais sejam rompidas, sejam quebradas, beleza? Então, aqui nessa situação, onde nós temos o chamado estado de transição, lá em cinética, nós chamamos de complexo ativado, e em cinética também nós falamos que a energia necessária para quebrar essas ligações é chamada de energia de ativação, certo? Quando nós vamos ligar o fogo lá do fogão, nós precisamos apertar o botãozinho após acionar o gás, né, após liberar o gás, a chama não liga automaticamente, né, a reação não começa de forma automática. Eu preciso de quê? De uma faíscazinha que pode ser gerada por um fósforo, ou pela eletricidade que gera aquela faíscazinha ali na vela do fogão, e que aquela chama, ela vai se acender. Aquela faísca é a ignição, é a energia mínima para que essa reação aconteça, beleza? Então, essa colisão, ela pode gerar essa energia, como também eu preciso de uma energia externa para fazer com que essa reação se ative. Por isso que o nome é chamado de ativação, energia de ativação, tá? E esse complexo ativado, que muitas vezes é representado lá na forma de um asterisco, beleza? Ele vai ser o estado de transição. Quando essas moléculas se colidem, nós chegamos ali no momento em que ou elas viram produto, a partir do momento que suas ligações são quebradas, ou essa colisão não foi efetiva e essa reação não acontece, essas moléculas ainda permanecem sendo hidrogênio e iodo, e elas apenas se repelem. Nós temos essas duas situações. Por isso que a reação química, nós dizemos que ela tem uma probabilidade de acontecer, se a colisão acontecer de forma efetiva, mas isso é um conteúdo que a gente vai explorar um pouco mais lá na frente, em cinética, numa próxima aula, tá? Eu quero só que vocês entendam que, a partir da colisão dessas duas partículas, nós temos aqui uma quebra das ligações iniciais, e o que vai estar sendo formado aqui? Aqui, repare, eu tenho o hidrogênio e o iodo se ligando para a formação do ácido iodídico. Através desse esquema, nós vamos falar sobre todos esses tópicos aí que eu tenho para vocês nesse slide, tá? O primeiro tópico que nós vamos observar aí é a chamada lei ponderal, as leis ponderais das reações químicas. Então, eu vou voltar eles aqui, só para a gente visualizar, ó, os tópicos. Leis ponderais. Quem são essas leis ponderais? Nós vamos ter aí a chamada lei de Lavoisier, a lei de Proust e... Eu vou aplicar essas três leis, essas duas leis e o balanceamento através desse exemplo que eu botei no quadro aqui para vocês agora, certo? Então, prestem atenção. Vamos lá. Só vou tomar mais um bolinho de água. Chegando. Chegou mais alguém aí? Quem chegou por aí, dá boa noite para mim, por favor, para eu só lembrar, só para eu saber quem é que está aí me acompanhando. Marc e Maria já estavam? Dá um oizinho para mim aí, para eu saber quem é você. Esqueci de ligar o ao vivo aqui do Insta. Vou botar ali, para a galera acompanhar ali. Quem estiver passando por lá, chegar. Beleza? Gente, então vamos lá. Presta atenção. O esquema que eu botei no quadro, ele vai nos mostrar todas essas leis aí. Vou falar de forma... Vou fazer uma pequena introdução para vocês em relação às leis ponderais e depois a gente volta para o quadro. Primeira lei ponderal. Lei de Lavoisier. Na lei de Lavoisier, nós temos a seguinte situação. Tem uma frase que, na verdade, não foi de Lavoisier. Eu não me recordo quem foi que falou essa frase, mas ela retrata bem o que é que Lavoisier quer trazer com essa lei, que é a chamada lei de conservação das massas. É que diz assim, Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei está muito baseada lá naquele período que Dalton observou que o átomo era aquela esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então, ali, nós temos o princípio dos modelos atômicos e que Dalton traz contribuições importantíssimas e que servem como base para a contribuição de outros cientistas. Então, Lavoisier vem nesse mesmo período de Dalton aí e ele observa justamente isso, que, na natureza, os átomos se conservam. As transformações químicas que acontecem, acontecem sempre conservando essas partículas fundamentais que eles chamam, né? Então, o que acontece numa transformação química é a recombinação desses átomos para formar novas substâncias, tá? Então, gente, nessa recombinação, nós temos ali a ideia da quebra das ligações. As ligações iniciais, elas são quebradas, tá? E há uma formação de novas ligações com proporções diferentes para formar novas substâncias. E essa ideia de proporção é agora a ideia que vem na lei de Proust. A lei de Proust é a chamada lei das proporções definidas, tá? E nessa lei das proporções definidas, nós vamos observar o quê? Que uma molécula de água para ser formada, por exemplo, ela vai ser sempre formada com a mesma proporção de átomos. A água, para ser água, tem que ser formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Quando nós temos H2O2, eu mudei a proporção, eu mudei a quantidade de átomos que tinha na molécula, deixa de ser água e passa a ser o peróxido de hidrogênio. H2O2, peróxido de hidrogênio. E é totalmente diferente, as propriedades do peróxido de hidrogênio são totalmente diferentes das propriedades da água. A água, para a gente, é vital. Nosso corpo é formado por cerca de 70% de água e ela está presente ali em praticamente todas as reações que acontecem no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso metabolismo, tá certo? Já o peróxido de hidrogênio é altamente tóxico para a gente, altamente tóxico. Se a gente ingerir peróxido de hidrogênio, nós podemos até chegar à morte por conta da reatividade, da grande capacidade de oxidação dessa substância aqui no nosso sistema digestivo, né? Então, isso pode causar sérios danos ao nosso organismo, certo? O peróxido de hidrogênio, ele pode ser produzido no nosso corpo? Sim. Alguns estudos dizem que está relacionado, por exemplo, com o aparecimento de cabelo branco, né? Quando nós estamos em um nível de estresse muito elevado, nosso organismo, ele produz água oxigenada na raiz do cabelo. Por isso que o cabelo, ele acaba ficando aí, né? Branquinho, descolorido, porque ele foi oxidado ali na sua raiz, certo? Então, uma curiosidade aí sobre o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, para vocês. Vamos lá, gente. Eu estou falando aqui agora da lei de Proust, dessa proporção definida que deve existir, e com base na lei de Lavoisier, da conservação das massas, nada se perde, nada se cria, e com base também na lei de Proust, nós vamos ter necessidade do balanceamento de uma reação química, tá? O que é esse balanceamento, Rafa? Nada mais é do que o acerto de coeficientes para que a gente possa estar fazendo com que aquela equação obedeça as leis ponderais. E eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, o que tudo isso significa, mostrando ali para vocês no meu quadro, beleza? Só vou seguir um pouquinho adiante no meu slide. Reparem que eu falei para vocês da lei de Lavoisier, e aí nós temos um exemplo da lei de Lavoisier sendo demonstrado aí, tá? E nessa lei de Lavoisier, nós observamos que a molécula de CH4 necessita reagir com dois mols de moléculas, ou duas moléculas, dependendo da qual é a visão que a gente está tendo, macro ou microscópica, com duas moléculas de oxigênio para a formação de CO2, uma molécula de CO2, mais duas moléculas de água. Então, se nós observarmos a lei de Lavoisier, a massa ou a quantidade de átomos que nós tínhamos no reagente, ela permanece também lá no produto. Eu tinha quatro bolinhas vermelhas representando o átomo de oxigênio, lá no produto eu necessito também ter as quatro bolinhas vermelhas. Eu tinha uma bolinha cinza representando aí o átomo de carbono, lá no produto eu também necessito ter essa mesma, uma bolinha cinza. Eu tinha quatro bolinhas brancas representando os átomos de hidrogênio, eu necessito ter quatro bolinhas brancas lá também formando, ou melhor, representando os átomos de hidrogênio. Tá certo? Então, a lei de Lavoisier, ela me diz que tem que ter conservação das massas em uma reação química. Agora, presta atenção na minha reação química aqui do quadro. Olha o que nós temos na minha representação. Eu mostrei para vocês que o H2, ele é formado por dois átomos de hidrogênio. O I2 é formado por dois átomos de iodo. E quando essa reação acontece, nós vamos ter a formação não de uma molécula de HI, mas para manter a massa, ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho no reagente e no produto, eu tenho a necessidade de formação de duas moléculas de HI, onde eu tenho em cada uma um hidrogênio e um iodo. E isso vai fazer com que eu mantenha as massas de reagente e de produto. Tá certo? Porque a quantidade de átomos é igual. Então, nós temos ali uma balança equilibrada, porque a massa do reagente é igual à massa do produto. Tá certo? Nós também notamos que o ácido iodílico, que é o HI, ele é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Nós não escrevemos ele na forma de H2I2. Por que não, Rafa? Eu estaria também mantendo a quantidade de átomos. Mas a estabilidade da ligação química que ocorre entre aqueles átomos ali nos mostra que a proporção correta para a formação daquela substância é um átomo de hidrogênio para um átomo de iodo formando uma ligação química covalente ali através de compartilhamento de elétrons. Tá certo? Então, essa substância tem a sua proporção definida. Se eu tenho 2 de hidrogênio e 2 de iodo, eu vou formar 2 de HI. Se eu dobrar a quantidade de hidrogênio dobrando também a quantidade de iodo, automaticamente eu vou dobrar a quantidade de moléculas de HI que será formada. Por quê? Porque cada substância tem a sua proporção definida e essas reações químicas vão funcionar dessa maneira. Beleza? Então, tá aí a nossa segunda lei que eu tô falando pra vocês que é a lei de Proust. E eu mostro pra vocês através desse slide que nós vamos ter uma reação química, por exemplo, de decomposição da água. A água, H2O, eu tenho 2 moléculas de H2O nesse reagente e essas moléculas vão se decompor em gás hidrogênio, H2, e gás oxigênio, O2. Então, se eu tinha 2 moléculas de H2O, eu vou formar 2 moléculas de H2, de H2, gás hidrogênio, e uma molécula de O2 que é formada por 2 átomos de oxigênio. Mas se eu tiver o dobro de moléculas de água, eu também formarei o dobro de moléculas de hidrogênio e, consequentemente, o dobro de moléculas de oxigênio. Então, nós sempre temos uma proporção constante definida nessas reações, que é a ideia da lei de Proust, certo? Com isso, meu povo, nós vamos notar a necessidade do balanceamento dessas reações, que eu não vou pegar essas reações aqui por enquanto. Vamos estar visualizando primeiro o balanceamento dessa equação que eu estou colocando aqui no meu quadro, está certo? Então, presta atenção nessa seguinte situação. Eu escrevi inicialmente a minha equação usando aqui as substâncias H2, I2 e HI. Só que inicialmente, quando eu escrevi minha equação, não tinha ainda obedecido a lei de Proust e de Lavoisier, está certo? Principalmente a lei de Lavoisier. Se a gente observa aqui a massa do reagente, é diferente da massa do produto, certo? Como assim, Rafa, massa, dois hidrogênios aqui. Aqui eu tenho um hidrogênio só. Para onde esse átomo de hidrogênio foi? Se nada se perde, ele não pode ter se perdido. Aqui eu tenho dois iodos e aqui eu só tenho um. Então, para onde foi esse outro iodo, ele também não pode se perder porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, para que essa transformação esteja acontecendo de forma correta e obedece na lei ponderal, nós vamos ter que balancear essa equação. Está certo? E aí, gente, entra agora a ideia dos chamados coeficientes estequiométricos. Está certo? Vou escrever isso. Coeficiente estequiométrico. O que é um coeficiente estequiométrico? É um número que nós estamos usando ali naquela equação química para fazer com que essa reação obedeça a lei de Lavoisier de conservação das massas. Ou seja, nós precisamos fazer o acerto dos coeficientes para que essa reação esteja certinha ali dentro da lei de conservação das massas. Está certo? Rafa, mas esses coeficientes são esses números que estão aí embaixo? Não. Esses números, eu já disse para vocês no início da aula, que eles são chamados de índice de atomicidade. E esse índice de atomicidade, ele determina a lei de Proust. Qual é a proporção de átomos que eu necessito ter naquela substância? Para o gás hidrogênio, eu preciso de dois átomos de hidrogênio. Essa é a proporção correta que eu tenho que ter para o gás hidrogênio. Para o iodo, dois átomos de iodo. Atomicidades diferentes podem formar substâncias com estruturas totalmente diferentes e propriedades também. Exemplo, se eu tenho o O2, que é o gás no oxigênio e que é também vital, assim como a água. Nós necessitamos de oxigênio para o nosso funcionamento do organismo. A combustão, a queima da glicose dentro do nosso organismo para a geração de energia para que a gente possa sobreviver. Então, o oxigênio que nós respiramos, através do pulmão é inserido no circuito sanguíneo e esse sangue oxigênea todas as regiões do nosso corpo. Essas regiões estão ali utilizando o oxigênio nesse metabolismo, nessa queima da glicose. Está certo? Então, o oxigênio é vital. Mas, o ozônio, o gás ozônio, é o O3. Repare que um átomo de oxigênio faz toda a diferença na estrutura daquelas substâncias e também nas suas propriedades. Está certo? Porque o ozônio, ele não é vital para a gente. Nós não conseguimos sobreviver respirando o gás ozônio. Pelo contrário, ele é altamente tóxico. Tá? Então, nós não conseguimos utilizar ele no nosso metabolismo. Mas, ele é sim muito importante para a nossa sobrevivência através, lá, na atmosfera da camada de ozônio que serve como filtro para essa radiação ultravioleta que vem ali do Sol. Né? Então, essa camada de ozônio, ela protege o nosso planeta dessa radiação de conteúdo energético elevado. Beleza? Então, esse filtro ali sendo utilizado pela camada de ozônio torna também, claro, a vida humana capaz de sobreviver. No caso, os seres vivos, né? capazes de sobreviver na Terra por conta desse filtro. Mas, não está sendo utilizado diretamente na nossa respiração, no nosso metabolismo. São substâncias totalmente diferentes. Reparem, só mudei esse número aqui embaixo, só mudei esse número. Não, não só mudei esse número. Eu transformei a substância totalmente em outra com outras propriedades e outras características. Tá certo? Isso nos mostra que eu jamais posso mexer numa equação química nos índices de atomicidade. Por exemplo, se eu quero balancear essa equação aqui, eu não posso chegar aqui e mexer aqui, ó. Botar um 2 embaixo do hidrogênio, um 2 embaixo do iodo e tá tudo certo. Não, porque a proporção correta do ácido iodídrico é um hidrogênio para um iodo. Então, o que que eu preciso fazer pra balancear essa equação? Eu vou mexer no coeficiente estequiométrico que são números maiores que ficam aqui na frente do lado esquerdo das substâncias em uma equação química. Tá? E esses coeficientes, sim, são capazes de nos mostrar a quantidade daquela substância que está sendo consumida ou que está sendo formada em uma reação. E eles são extremamente importantes pra gente falar, por exemplo, de estequiometria, de termoquímica, de equilíbrio, de eletroquímica. Então, repare que essa base que eu estou falando aqui vai ser de extrema importância para os próximos conteúdos que nós vamos ter um pouco mais à frente, que é o conteúdo voltado ali para a fisicoquímica. Tá certo? Fiquem espertos nisso aí. Então, mexendo no coeficiente estequiométrico, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, aqui que a equação devidamente balanceada, ela fica assim, H2 mais I2 gasoso formando HI também gasoso. Só que, olha, o que que eu preciso adicionar aqui no HI? Eu preciso adicionar um 2 aqui na frente. Rafa, esse valor que você colocou foi de forma aleatória? Não. Eu estou observando o quê? Quantos átomos de hidrogênio eu tenho no meu reagente? Eu tenho 2. Para que eu tenha dois átomos de hidrogênio no meu produto, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar esse 2 aqui na frente, já que eu não posso mexer no índice de atomicidade. E quando eu coloco esse 2 aqui na frente, eu estou multiplicando todos os elementos que participam daquela substância, daquela fórmula química. Então, 2 hidrogênios, está certo aqui. E 2 iodos que eu tenho no reagente, quando eu multiplico o iodo por 2, eu também passo a ter 2 iodos no produto. E aqui, gente, nós temos a nossa equação devidamente balanceada. Certo? Alguma dúvida? Coloca aí que a gente vai colocando, vai trocando essa ideia aí. A Nanda colocou ali que não sabia, já tem um tempinho, pode ser que seja a relação lá do cabelo, não é nada da água oxigenada, curiosidade. Gente, vamos lá. Já falei para vocês, então, das leis ponderais, já falei para vocês aqui da lei de Proust-Lavoisier e também do balanceamento. Certo? Agora nós vamos fazer aqui 3 exemplos desse balanceamento que eu coloquei para vocês aqui no slide. Então, está aí, os 3 exemplos do balanceamento para a gente falar um pouco mais sobre a classificação das reações e eu prometo que vai ser também de forma mais rápida para eu não alongar tanto a minha live de hoje. Está certo? Balanceamento. Vamos lá. Vou botar os 3 exemplos aqui de forma rápida. SO2 mais O2 formando SO3. É o meu primeiro exemplo aí. Depois, vou botar mais embaixo aqui, BA CL2 mais Na2 SO4 SO4 formando NaCl mais BaSO4. NaCl mais BaSO4. Bota esses dois exemplos aí por enquanto. Show de bola. Rafa, como é que vai ficar esse balanceamento aí? Primeira coisa que eu vou falar para vocês no balanceamento. nós vamos ter aqui algumas revisões falando de cálculos estequiométricos e também precisamos falar de cálculos químicos que envolvem quantidade de matéria. Mol mais conhecido como mol. Certo? E lá em mol nós usamos esse mol como unidade medida da química. Acho que já falei algumas vezes sobre mol aqui e eu sempre faço analogia de mol com dúzia só para a gente compreender o que é que significa esse mol aqui na química para a gente. Lá na dúzia que nós estamos mais acostumados a trabalhar no nosso cotidiano na dúzia nós vamos na feira e pedimos uma dúzia de banana. O cara rapidamente entende que dúzia está relacionado com a quantidade de unidades de banana que ele tem que me fornecer então ele pega ali 12 bananas coloca na sacola me entrega e fala para mim quanto é que eu tenho que pagar em relação a essa banana. Quando eu chego no mercado eu peço ali uma dúzia de ovos o rapaz entende também que eu já estou passando essa informação para ele que uma dúzia de ovos significa 12 ovos ele pega ali os 12 ovos coloca no recipiente numa sacola ou já vem ali naqueles oposinhos e me entrega 12 ovos. Se eu chego ali na frente e falo para alguém que eu tenho uma dúzia de alunos assistindo a minha live eu estou falando então que essa pessoa já vai rapidamente entender que eu tenho 12 alunos na minha live de forma ao vivo tá certo? E isso gente nos mostra que essa unidade de medida ela pode ser utilizada para qualquer coisa eu estou falando de pessoas eu estou falando de ovos eu estou falando de banana eu posso falar de carros eu posso falar de estrelas posso falar de qualquer coisa que eu quiser ali com dúzia e as pessoas rapidamente substituem a palavra pela unidade pela quantidade de unidades certo? O mol ele também precisa que você tenha esse raciocínio rápido aqui na química toda vez que nós falarmos de mol ele também possui uma quantidade fixa de unidades de partículas certo? Só que quem são as partículas que nós trabalhamos aqui na química? Nós trabalhamos com átomos nós trabalhamos com moléculas nós trabalhamos com íons são aqui as três partículas mais comuns que estão relacionadas com mol mas eu também posso falar de mol de elétrons né? Eu posso falar de mol de prótons estou falando de partículas também dentro aqui da química o mol para a gente representa o que? Uma constante assim como dúzia é doze o mol também tem uma constante que é a constante de Avogadro que é 6,02 vezes 10 a 23 tá? Então esse mol eu tenho que ter a capacidade de pensar nessa ideia Rafa me dê um mol de ovos um mol de bananas ou um mol de alunos ó ficaria maravilhado eu ter um mol de alunos 6,02 vezes 10 a 23 alunos assistindo minha live hoje eu estaria radiante aqui de felicidade beleza? É uma quantidade muito grande uma dúzia eu já estaria muito feliz mas com vocês três eu já estou também então por isso que eu estou fazendo minha aula sempre aqui da melhor forma possível continue aí e não esqueça de dar o joinha tá certo? Galera então reparem 6,10 a 23 é a quantidade de partículas mas o mol ele também pode ser medido na forma de massa e aí eu chamo atenção pra vocês lá na dúzia uma dúzia de banana ela não pesa a mesma coisa que uma dúzia de ovos eu tenho a mesma quantidade de umidades mas de coisas diferentes tá certo? as substâncias também funcionam assim eu posso até ter um mol de hidrogênio certo? que tem aqui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio mas um mol de hidrogênio pesa uma massa diferente do que um mol de iodo porque são átomos diferentes com pesos diferentes tá? mesmo que a quantidade seja a mesma vamos pensar aqui em bolinhas eu tenho um mol de bolinhas de gude e um mol de bolinhas de futebol olha o tamanho dessas bolinhas totalmente diferente mesmo que a quantidade seja a mesma as bolinhas são diferentes então a massa o peso dessas bolinhas na soma do total também vai ser diferente por isso que nós vamos lá na tabela periódica eu vou pegar a massa do hidrogênio e nós dizemos que o hidrogênio pesa 1 se eu tenho 2 2 gramas um mol de hidrogênio pesa 2 gramas um mol de iodo o iodo aqui na tabela periódica deixa eu pescar o iodo na tabela periódica ele pesa 126 aproximadamente ali é 126,9 2 vai pesar 252 né? então um mol de iodo pesa 252 gramas mas já falei que mais de mol vamos voltar aqui pra ideia porque bom vai ser um outro tópico uma outra aula e aí a gente continua nessa discussão depois tá certo? mas é bom a gente ter puxar essas discussões aí porque isso serve pra clarear nossa mente e fazer aí uma revisãozinha desse conteúdo beber uma água então meu povo pensa comigo aqui né? por que eu tô falando isso? eu tô falando isso porque muitas vezes quando a gente aprende balanceamento a primeira coisa que alguém fala pra nos ensinar balanceamento é que eu tenho que usar números inteiros pra esse balanceamento e isso nem sempre é verdade na verdade isso não é verdade mas vai depender do que a questão te pede certo? uma questão que te pede pra você balancear uma equação química com os menores coeficientes tequiométricos inteiros show de bola ela está te exigindo que você faça com números inteiros mas se a reação não te diz que tem que ser número inteiro você basta você balancear de acordo com o que você achar melhor certo? e aí você pode usar também fração e às vezes também aparece em números decimais e eu vou mostrar pra vocês aqui nessa equação nessa primeira equação que isso pode aparecer então vamos lá ó SO2 mais O2 formando SO3 tá? nós temos um balanceamento aqui que a quantidade de átomos que eu tenho no reagente não condiz com a quantidade de átomos que eu tenho no produto e eu preciso resolver isso de alguma forma tá certo? como é que eu vou resolver isso? existe uma regra no balanceamento por tentativa tá? que não é machismo livrar em mim todo esse machismo mas ele diz que pra fazer balanceamento tem que ser macho né? o que é que é esse macho Rafa? metal ametal carbono hidrogênio e oxigênio essa é a sequência que eu preciso seguir para que um balanceamento por tentativa tenha êxito nas primeiras tentativas ou na primeira tentativa tá certo? então quando nós olhamos pra isso nós conseguimos perceber quem é metal na equação normalmente os metais vêm na esquerda das substâncias tá certo? mas se não tem metal eu começo pelo ametal da esquerda das substâncias então olha pra aqui eu não tenho metais mas eu tenho uma metal que é diferente de oxigênio tá na esquerda então eu vou começar pelo enxofre olha pra isso o enxofre tem um enxofre aqui no reagente eu vou colocar esse um aqui na frente já como referência dizendo que eu estou balanceando essa essa substância beleza? e eu tenho um enxofre aqui no produto então o enxofre tá tudo certo um também se essa se esse enxofre já está balanceado eu preciso agora balancear o oxigênio e eu percebo que o oxigênio já está balanceado no produto porque todas as substâncias que tem oxigênio já tem um coeficiente na frente então eu vou usar essa quantidade de oxigênio como referência tá? então eu tenho três átomos de oxigênio aqui eu tenho eu tenho quatro ó tenho dois nessa e tenho dois nessa mas Rafa como é que eu vou usar como referência se ele é menor beleza eu não já tenho aqui fixo porque eu coloquei um coeficiente na frente deixa ele quietinho aqui e agora pensa comigo Rafa eu preciso ter três átomos de oxigênio só que como eu tenho quatro aqui eu deveria ter um só qual o número que eu posso multiplicar por dois que dá um aí vem a loucura Rafa como é que eu vou multiplicar e o número vai diminuir é só multiplicar por uma fração ou multiplicar por um número decimal tá certo? e nós sabemos que se eu usar aqui o um sobre dois por exemplo ó dois que tá aqui dividindo e tá aqui multiplicando eu vou cortar o dois e esse um vai permanecer ali na minha multiplicação tá certo? então olha o que eu disse pra vocês nesse caso dessa equação eu pude colocar uma fração porque eu deixei claro pra vocês que a minha equação não cobrava coeficientes dequiométrico inteiro tá certo? então deixei ele ali mas se a questão cobra coeficientes dequiométrico inteiro você tem que desaparecer com esse essa fração aqui que pode ser escrita na forma de 0,5 decimal você tem que desaparecer com ela aí como é que eu vou fazer pra desaparecer com ela Rafa? eu poderia por exemplo multiplicar por dois todo mundo aqui e quais seriam os coeficientes novos agora dois SO2 um mol de O2 e dois mols de SO3 que são coeficientes tequiométricos inteiros show de bola então agora vamos para a nossa próxima equaçãozinha assim balanceada tá aí na tela pra vocês né? eu tô apresentando aqui de forma pequenininha deixa eu aumentar minha tela aqui só pra vocês perceberem o que eu acabei de fazer né? ó um pra meio pra um que é proporcional a dois pra um pra dois então vocês vão perceber lá em estequiometria que essa proporcionalidade ela é de extrema importância nas equações químicas tá certo? vamos lá para a nossa próxima equação nossa próxima equação é o BACL2 mais Na2SO4 formando NaCl mais BASO4 tá? e aqui nós temos as substâncias com o lado esquerdo formado por metais tá certo? Rafa eu vou decorar a tabela periódica pra isso então começa pelos elementos da esquerda certo? se você não tem noção de quem é quem é a família do NA quem é a família do BA começa pelos elementos da esquerda que normalmente isso ajuda também bastante vou começar então aqui ó Bário eu tenho um aqui tem um K parece que o Bário tá tudo certo vou botar um aqui na frente do Bário vou botar um aqui na frente também do Bário do BASO4 pra gente deixar ele aqui já balanceado o NA aqui eu tenho dois aqui eu tenho um só pra balancear o NA do produto eu posso colocar um dois aqui na frente beleza? então a quantidade de NA que eu tenho aqui vai ser igual a quantidade de NA que eu tenho aqui show de bola e o CL porque quando eu mexo no NA eu mexo também no CL eu tô multiplicando o CL aqui por dois ó aqui na minha no meu reagente eu também tenho dois CL então o CL também automaticamente assim encaixou beleza? o S pra gente continuar aqui no macho ó já foi pra metal porque o bário e o sódio são metais fui pra uma metal que é o caso do cloro o enxofre também se encaixa aqui no ametal então eu tenho um enxofre aqui apenas um enxofre aqui apenas e agora eu só vou conferir o oxigênio eu tenho quatro oxigênios no meu reagente eu também tenho quatro oxigênios no meu produto então ó minha equação tá devidamente balanceada e nós dizemos que a proporção dessa equação é de um pra um pra dois pra um ok? Rafa eu poderia multiplicar por dois aqui? sim dois pra dois pra quatro pra dois a única coisa que você teria multiplicando por dois é que não seriam os menores coeficientes inteiros que nós podemos utilizar tá certo? então balanceamento pra última questão pra último exemplo que nós temos aí de balanceamento nós vamos ter aí o C2H6 mais O2 formando CO2 mais H2O ok? nessa nossa última equação eu tenho uma reação típica de combustão uma reação de combustão ela é formada através de que? de um combustível mais o comburente que é o oxigênio o gás oxigênio formando CO2 gás carbônico e água essa equação ela é chamada de combustão completa por conta da oxidação máxima do carbono a formação do CO2 ela poderia ser classificada como incompleta se ao invés de formar CO2 eu estivesse formando aqui apenas CO e também em alguns casos apenas carbono grafite mas vamos lá show de bola vou fazer a equação ficar devidamente balanceada tenho que começar por onde? não tenho metal não tenho a metal diferente de carbono hidrogênio e oxigênio então eu vou seguir a sequência de carbono hidrogênio e oxigênio primeiro vem o carbono aqui tem dois com dois carbonos no reagente eu tenho que ter dois carbonos no produto de que forma? eu vou multiplicar por dois o CO2 tá certo? carbono então devidamente balanceado eu coloco um aqui na frente agora vem hidrogênio na minha sequência de macho aqui tenho seis na minha substância de referência aqui eu tenho apenas dois qual o número que eu multiplico por dois que vai ser igual a seis então eu venho aqui e coloco com três na frente do H2O três vezes dois seis hidrogênios então devidamente balanceado só que reparem o oxigênio já está também devidamente balanceado no meu produto todas as substâncias que tem oxigênio no produto estão completinhas estão com seus coeficientes tecnométricos então eu preciso confirmar quantos oxigênios eu tenho no meu produto pra fazer aqui o balanceamento dos oxigênios do reagente dois vezes dois quatro que esse número multiplica tanto carbono quanto oxigênio então dois vezes dois quatro oxigênio aqui três vezes um três então quatro e três sete tá certo eu tenho aqui dois oxigênios no meu reagente mas eu preciso ter sete qual o número que eu multiplico por dois pra dar sete novamente nós temos um caso em que eu vou precisar utilizar o que a fração e para utilizar essa fração é muito simples use sempre o número que você quer atingir dividido por dois nessas situações ou dividido pelo coeficiente pelo índice de atomicidade que eu tenho aqui tá certo então por exemplo eu quero ter sete oxigênios se eu colocar um sete sobre dois ó sete dividido por dois vezes dois dá sete então eu vou ter aqui certo três vírgula cinco pode ser também né três vírgula cinco vezes dois também dá sete ou eu posso multiplicar por dois toda a minha equação e obter os menores coeficientes dequiométricos em todos certo galerinha nossa live acaba de chegar em uma hora tá então pra a gente evitar uma live muito grande eu vou finalizar aqui por hoje mas nossa próxima live eu vou trabalhar com o conteúdo que estava já prontinho já vou mostrar pra vocês ó que já estava prontinho aqui pra gente falar um pouco sobre classificação das reações químicas é bastante importante as reações químicas elas precisam a gente ter essa essa malícia de ler um enunciado e conseguir no enunciado identificar ali quem são os reagentes quem são os produtos dessa reação conseguir escrever essa equação química e balancear então se a gente tem essa manha de reação química já a gente está com um caminho um bom caminho andado aí para a prova do ENEM mas nós também precisamos reconhecê-las como por exemplo qual é a reação que tipo de reação é uma reação de oxirredução o que que acontece ali na reação de oxirredução o que que é uma reação de neutralização e o que é uma reação de combustão essas são as principais reações inorgânicas que aparecem na prova do ENEM que eu vou também chamar a atenção de vocês aí na nossa próxima aula e também vou trazer dois exemplos ali de reações químicas orgânicas para a gente também já situar na ideia da química orgânica ok no mais agradeço demais a atenção de vocês até agora você que ainda não deixou o seu joinha por favor fique à vontade de dar essa força para a gente aí e lembrando que eu estou com a pasta do drive liberada lá no link da bio certo e agora no recesso eu vou estar liberando para vocês também o acesso a meu ebook dos principais conteúdos de química para a prova do ENEM nesse ebook nós vamos ter aí uma estrutura massa de organização de estudo com os principais conteúdos o que é pré-requisito para esses conteúdos o que você precisa saber para ter o controle desses principais conteúdos de química para o ENEM com questões resolvidas questões também propostas e junto a isso um material onde eu organizei as questões do ano de 2016 até 2020 de todas as provas do ENEM organizadas por conteúdo beleza e gabaritadas para que você também possa estar colocando a mão na massa de acordo com o seu estudo estudei para propriedades vou ali pegar aquela batelada de questão de propriedades dos compostos orgânicos ou propriedades dos compostos inorgânicos da substância de forma geral para treinar então eu acho que vai ser uma ferramenta excelente para vocês aí então fiquem de olho que durante agora o recesso na próxima semana eu já vou estar liberando para vocês aí o acesso a esse material ok no mais grande abraço que Deus abençoe a todos continuem se cuidando álcool em gel na mão ou água e sabão que é mais eficiente beleza e máscara no rosto grande abraço e até a próxima valeu meu povo beijo Dudinha valeu